Eu tinha só 12 anos de idade. Eu tinha só 12 anos quando os missionários chegaram pela primeira vez para pregar na cidade que nasci, no norte do Chile. Num domingo, depois de ter frequentado o pequeno ramo por seis meses, um missionário me ofereceu o pão quando distribuiu o sacramento. Olhei para ele e disse baixinho, não posso? Por que não? Perguntou ele. Eu lhe disse, porque não sou membro da igreja. O missionário mal pôde acreditar no que eu via. Seus olhos brilhavam. Acho que ele pensou, mas esse jovem está em todas as uniões. Como ele ainda não é membro da igreja? No dia seguinte, os missionários foram rapidamente até minha casa e fizeram tudo o que puderam para ensinar toda a minha família. Mas como minha família não estava interessada, foi só o fato de eu ter frequentado semanalmente a igreja por mais de seis meses que fez com que os missionários se sentissem confiantes o bastante para continuar. Por fim, o grande momento que eu estiver esperando chegou, quando eles me convidaram para ser membro da igreja de Jesus Cristo. Os missionários me explicaram que, como era menor de idade, eu precisaria da permissão dos meus pais. Fui falar com meu pai, achando que sua amorosa resposta seria, filho, quando você for maior de idade, poderá tomar suas próprias decisões. Enquanto os missionários falavam com ele, eu irei fervorosamente para que seu coração fosse tocado e ele me desse a permissão que eu queria. Sua resposta para os missionários foi a seguinte, Éldris, nos últimos seis meses tenho visto meu filho Jorge acordar cedo todos os domingos, vestir sua melhor roupa e caminhar até a igreja. Só vi boas influências da igreja na vida dele. Depois, dirigindo-se a mim, ele me surpreendeu dizendo, Filho, se você for responsável por essa decisão, tem minha permissão de ser batizado. Abracei meu pai, dei-lhe um beijo e agradeci a ele pelo que estava fazendo. No dia seguinte fui batizado. Na semana passada foi o aniversário de 47 anos daquele importante momento da minha vida. Que responsabilidade temos como membros da Igreja de Jesus Cristo? O presidente Joseph Fielding Smith explicou assim, Temos essas duas grandes responsabilidades. Primeiro, buscar nossa própria salvação. E segundo, o dever para com nossos semelhantes. Essas, então, são as principais responsabilidades que nosso pai nos designou. Buscar nossa própria salvação e depois a de outros, com o entendimento de que a salvação significa atingir o mais elevado grau de glória que o pai proveu para seus filhos obedientes. Essas responsabilidades que nos foram confiadas e que aceitamos de livre e espontânea vontade devem definir nossas prioridades, nossos desejos, nossas decisões e nossa conduta diária. Para alguém que passou a entender isso, graças à expiação de Jesus Cristo, a exaltação está realmente ao nosso alcance e deixar de obtê-la constitui condenação. Assim, o oposto à salvação é a condenação, tal como o oposto ao sucesso ou fracasso. O presidente Thomas S. Mons nos ensinou que os homens não se detêm na mediocridade por muito tempo, ao verem que a excelência está ao seu alcance. Como, então, poderemos contentar-nos com qualquer coisa abaixo da exaltação, sabendo que a exaltação é possível? Permito-me compartilhar quatro princípios importantes que vão nos ajudar a cumprir nosso desejo de ser responsáveis perante nosso Pai Celestial, procurando estar à altura de suas expectativas de que nos tornemos como Ele é. Primeiro, aprender nosso dever. Se quisermos fazer a vontade de Deus, se quisermos ser responsáveis perante Ele, devemos começar aprendendo, compreendendo, aceitando e vivendo de acordo com Sua vontade para nós. O Senhor disse, Portanto, agora todo homem aprenda seu dever e agir no ofício para o qual for designado com toda diligência. Não é o suficiente ter o desejo de fazer o que é certo, se não nos certificarmos de entender que o Pai espera de nós e deseja que façamos. Na história de Alice no País das Maravilhas, ela não sabia para onde ir, por isso perguntou ao gato risonho, Poderia me dizer, por favor, para onde devo ir a partir daqui? O gato respondeu, Isso depende muito de para onde você quer ir. Alice disse, Não me importo muito para onde vou. Então o caminho que você deve seguir não importa, disse o gato. Contudo, sabemos que o caminho que conduz a árvore cujo fruto é desejável para fazer uma pessoa feliz, o caminho que leva a vida é estreito. É preciso esforço para seguir essa trilha, e poucos há que a encontrem. Néfi nos ensina que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Depois ele acrescenta que o Espírito Santo vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Portanto, as fontes que nos permitem empreender nosso dever são as palavras de Cristo que recebemos por meio dos profetas antigos e modernos e a revelação pessoal que recebemos por intermédio do Espírito Santo. Segundo, tomar a decisão. Que tenhamos apreendido sobre a restauração do Evangelho, sobre o mandamento em particular, sobre os deveres associados aos serviços, prestado a um chamado sobre convênios que fazemos no Templo. A escolha é nossa de agirmos ou não de acordo com esse novo conhecimento. Cada pessoa escolhe livremente por si mesma se vai realizar um convênio sagrado com o batismo ou as ordenanças do Templo. Porque fazer um juramento fazia parte da vida religiosa normal das pessoas da antiguidade. A antiga lei declarava não jurareis falso pelo meu nome. No entanto, no meridiano dos tempos, o Salvador ensinou mais uma maneira elevada de manter nossos compromissos quando ele disse que sim significava sim e que não significava não. A palavra de uma pessoa deve ser suficiente para determinar sua fidelidade e seu comprometimento para com outra pessoa, ainda mais quando essa pessoa é o nosso Pai Celestial. O cumprimento de nossos compromissos se torna a manifestação da veracidade e da honestidade em nossa palavra. Terceiro, agir de acordo com nossa decisão. Depois de aprender nosso dever e tomar as decisões associadas a esse aprendizado e compreensão, devemos agir de acordo com isso. Um exemplo vigoroso da firme determinação de cumprir seu compromisso para com o Pai foi o que aconteceu com o Salvador quando um homem paralítico foi levado até ele para ser curado. E Jesus vendo a fé deles disse ao paralítico, Filho, perdoados estão seus pecados. Sabemos que a expiação de Jesus Cristo é essencial para que recebamos o perdão de nossos pecados. Mas na ocasião em que curou o paralítico esse grandioso acontecimento ainda não havia ocorrido. Getsemane ainda não havia acontecido. No entanto, Jesus não apenas abençoou o paralítico com a capacidade de levantar-se e andar, mas também concedeu-lhe o perdão dos pecados, indicando de modo inequívoco que não falharia, mas que cumpriria o compromisso assumido com o Pai. E que no Getsemane e na cruz Ele faria o que prometera fazer. O caminho que escolhemos trilhar é estreito. Ao longo do curso há dificuldades que vão exigir nossa fé em Jesus Cristo e nosso máximo empenho para permanecer no caminho e prosseguir com firmeza. Precisamos arrepender e ser obedientes e pacientes, mesmo que não compreendamos todas as circunstâncias que nos cercam. Devemos perdoar os outros e viver de acordo com o que aprendemos e com as escolhas que fazemos. Quarto, aceitar com disposição a vontade do Pai. O discipulado exige não apenas que aprendamos nosso dever, tomemos decisões corretas e achamos de acordo com elas, mas também é essencial que desenvolvamos a disposição e a capacidade de aceitar a vontade de Deus, mesmo que não corresponda a nossos desejos ou nossas preferências justas. Fico impressionado e diminuído com a atitude do leproso que procurou o Senhor, rogando-lhe e pondo-lhe de joelhos diante dele. Ele dizia, se queres, bem pode limpar-me. O leproso não exigiu nada, mesmo que seu desejo tivesse sido justo. Ele estava simplesmente disposto a aceitar a vontade do Senhor. Há alguns anos, um casal fiel e querido, que são amigos meus, foi abençoado com a chegada de um filho muito esperado, pelo qual vinha orando há muito tempo. Aquele lar se encheu de alegria quanto nossos amigos e sua filha, que era a única filha até então, desfrutava a companhia do menino recém-nascido. Certo dia, porém, algo inesperado aconteceu. O menininho, que tinha apenas três anos de idade, de repente entrou em coma. assim que fiquei sabendo da situação, liguei para meu amigo para expressar-lhe apoio naquele momento difícil, mas sua resposta foi uma lição para mim. Ele disse, se for a vontade do pai levá-lo para ele, está tudo bem conosco. As palavras de meu amigo não tinham o menor grau de reclamação, rebelião ou descontentamento. muito pelo contrário, tudo o que sentia em suas palavras foi gratidão a Deus por tê-lhe permitido desfrutar a companhia de seu filhinho por aquele breve período, bem como sua total disposição de aceitar a vontade do pai para eles. Poucos dias depois, o pequenino foi levado de volta para sua mansão celestial. Prosseguimos com firmeza aprendendo nosso dever, tomando decisões corretas, agindo de acordo com nossas decisões e aceitando a vontade do pai. Sou imensamente grato e feliz pela decisão que meu pai me deixou tomar há 47 anos. Com o tempo, passei a entender que a condição que ele estabeleceu de ser responsável por essa decisão significava ser responsável perante meu pai celestial e buscar a minha própria salvação e a de meus semelhantes, tornando-me assim mais próximo do que o pai espere e deseja que eu me torne. Nesse dia muito especial, certinho que Deus, nosso pai e seu amado filho vivem em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém.